Olá, amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje, reporte de como estão as nossas estacas. Sim, me perguntaram se estavam brotando. Tem alguma coisa que brotou ali. Mas, de fato, essa que está mais brotadinha é a que a gente subiu no nosso vídeo de shorts essa semana de uma mudinha que estava em estufa. Mas o que está brotando mesmo são as nossas estacas. Aqui, ó, está brotando. Tem um brotinho aqui. Tem um brotinho escondido aqui. Vou até dar um zoom para vocês verem melhor. Que sim, este negocito está dando sinal de vida. E agora eu me perdi aqui, ó. Cada geminha vem brotando bonitinho. Qual que é o nosso pequeno delay? Eu fui conferir, tá? Porque eu não lembrava quanto tempo faz. Porque faz bastante tempo. 63 dias. É, não rende muito no inverno. Mas, vem brotando sim. Praticamente todas estão brotando para o meu delay de felicidade. Porque eu estava muito preocupado que não fosse brotar nada. Sinceramente falando. Deu uns 30 dias. Não tinha mexido nada. Deu 60 quase. Porque começou a brotar essa semana, tá? Tirando aquela lá de baixo. Que está maiorzinha. Aquela ali, ó. As outras começaram a sair sinais de brotação esta semaninha. Aqui, ó. O pequeno sinal de brotação vai brotar. E as acerolas que a gente fez uns 15, 20 dias depois continuam sem sinal de vida. Na verdade, eu acho que elas estão com sinal de morte mesmo. Mas, como eram galhos da acerola que a gente cortou e a gente aproveitou para ver se dava alguma estaca, valeu a trabalheira. Mas, acho que não vai vir nem nada. Mas, lá embaixo, eu tenho novidades. Depois eu mostro para vocês. O que eu dou de reporte para vocês? Sim, estou dentro de casa. Um quarto. Um quartinho aqui da bagunça. Por quê? Porque está frio. Eu moro no sul. Faz frio. Inverno. Também tem uma janela aqui. janela, sol da tarde. Então, é por isso que está aqui nesse quartinho. Demora bastante de fazer estaca no inverno, gente. Não vou mentir para vocês. Ah, agora está tudo tranquilo. Cara, se fosse no verão, na primavera, isso aqui já tinha brotado faz um mês. Ou mais. É. Enfim. Mas, por que eu estou fazendo no inverno? Como eu disse para vocês lá quando a gente catou esses galhos de amora na rua, a gente quer sair do inverno com mudinhos para fazer outros bonsais. Então, tem que fazer as mudas no inverno. Paciência. grandes cuidados. Por que está com a janela fechada? De madrugada, aqui no sul onde eu moro, faz 5, 6, 10 graus. Nessa temperatura, não tem broto que sobreviva. Se você deixar do lado de fora, no inverno, não vai funcionar. Então, eu criei uma mini estufa dentro de casa. Eu tentei fazer com as estufinhas de plástico, lembro, mas onde eu moro é úmido demais. Então, no inverno, uma umidade do inferno. Literalmente, é o inverno do inferno. Não deu certo. Tirei todas. Até tem um vídeo aqui. Vou botar o card para vocês verem. Trabalhão que deu, a gente teve que tirar tudo, senão elas iam apodrecer. Mas, vem brotando. Estão aqui, firmes e fortes. Esperamos que brotem a magrinha. Eu gostaria de muito de ver essas duas brotando, gente. Mas, se esses dois troncos grossos brotarem, aí eu vou ser um cara feliz. Porque isso aqui vai dar um bonsai muito bonito, vai me comer um tempão de preparação. Porque as pequenininhas, querendo ou não, vai ficar umas mudinhas legal, mas vai levar mais tempo, né? Essa mesma aqui tem uns galinhos bem bonitinhos até. Vai ficar mais simpática, mais bonitinha. Mas, vai com o tempo, a gente faz as nossas famigeradas amorinhas virarem lindos e maravilhosos, bonsais, frutíferos. Então, dica que eu dou. Se você tem um local, como eu, que pega um sol da tarde, dá para sim fazer as estacas do inverno com muito cuidado. Vocês podem ver que está em um lugar alto, aqui em cima de uma sapateira, que é para garantir que meus bichinhos, meus gatos, não pulem nelas. Porque o principal, gente, é não mexer. Sim, 30 dias atrás, quando eu vi que não ia brotar nada, dá vontade de pegar tudo e jogar fora. Não, paciência, calma. Venho aqui uma vez por semana, enfio o dedão na terra. Está meio seco, já está na hora de umedir de novo, vou botar mais uma aguinha. Sério, gente, estou botando uma agu uma vez por semana só. Saco de lixa para a água não ir parar na sapateira, não estraga nada. Então, está aqui de proteção apenas, tá? Se você tiver um vazinho com um potinho embaixo, está tranquilo. idealmente falando, se você puder fazer na areia, é melhor. Na terra, está brotando, está dando certo, mas na areia é um pouquinho melhor, como a gente explicou no vídeo anterior. Mas sim, outro cuidado importante. Não fica aqui fechado todo o tempo, tá? Eu fico olhando literalmente a previsão do tempo. Se vai dar um dia quente bonito, eu abro a janela, pega sol à tarde aqui, maravilhoso. De noite, lembro de fechar a janela para a temperatura aqui não baixa de 15 graus, está dentro de casa, então não fica frio demais, mas não estraga as nossas pequenas mudinhas e não retarda tanto o processo. E o dia que eu vejo que está frio, mas vai dar um solzinho, eu fecho a janela, fecho a porta do quarto, isso aqui vira uma mini estufa, calor, fica quentinho, então isso ajuda literalmente no processo de brotação. Essa aqui mesmo está brotando maravilhosamente bem, está muito bonitinha. Então é isso, pessoal. Repórter de comissão as nossas estacas, não, eu não esqueci delas, mas é lento mesmo, for 60 dias, 45 dias é devagar, mas no fim do inverno, daqui a 2 a 3 meses, nós vamos ter maravilhosas mudas para fazer mais bonsais na primavera. Gostou do vídeo? Quer acompanhar como é que isso aqui vai virar bonsai? Que mudas vão ter? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para o YouTube avisar vocês quando saem novos vídeos e acompanhar. Entre todo fim de semana, gente, dá uma olhadinha, todo fim de semana a gente coloca vídeo aos sábados meio dia e tem um vídeo do meio da semana na quarta. Então, não deixe de acompanhar nossas peripérsicas, nossas alegrias de criar bonsais e mostrar cultivo de plantas para vocês. Um grande abraço do Rova, até o próximo!